Você sabe que eu tô aqui semanalmente falando de política, falando de corrupção, fazendo denúncias, mas quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aqui em Brasília esse ano não tem eleição. Com isso eu faço o quê? Vou olhando os noticiários, vendo nos estados o que anda ocorrendo e o que é que eu vejo. Como se já não bastassem todos os escândalos financeiros e políticos que a gente vê diariamente nas televisões, nos rádios, nos jornais, em revistas. Ainda tem mais os escândalos morais e ridículos de pessoas que se candidatam a um cargo político, mas parece que estão se candidatando a uma vaga no hospício ou de repente no circo. Enquanto você vai vendo as peças raras que foram candidatas em 2008 e que são em 2012, não se esqueça que votar é coisa séria. Quem brinca com o voto, brinca com o futuro da cidade, do estado, do país. Muitos podem dizer, mas no que adianta votar, vai ficar tudo da mesma merda de sempre. Só vai ficar a mesma porcaria de sempre se nós continuarmos fazendo as mesmas asneiras na frente das urnas. Uma pessoa para assumir a responsabilidade de representar uma fatia da população, de uma cidade, estado até mesmo do país, deve primeiramente ter um bom nível cultural, pois não há cultura aceitável em quem seja um analfabeto funcional. Não estou diminuindo a capacidade de ninguém por ela não ter estudo, mas a história prova que as pessoas alfabetizadas, as pessoas que têm conhecimentos, são menos manipuláveis e podem formar opinião. Esses analfabetos funcionais acabam virando marionetes dos caciques e assim a pilantragem perpetua. O Brasil é uma democracia e nós ainda não conseguimos entender plenamente o que isso quer dizer. O povo ainda não conhece a força que tem e apenas uma parte da sociedade se mexe para se fazer ouvir. Não se esqueça que o político representa o povo. Ele não está no poder por um acaso. Ele só está lá porque foi a vontade do povo que determinou que ele estivesse lá. E eu deixei por último a imagem desta candidata, Suelen Rocha, a Mulher Pera. Eu não ficaria admirado se ela se eleger. Afinal de contas, o que tem de gente burra nesse país, que acha que uma gigantesca bunda pode ser útil na hora de propor e votar leis, não está no script. Primeiro bundalizaram a música brasileira. Agora estão querendo bundalizar a política brasileira. Se tudo é útil, útil, tudo é obra e ruína. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina.